Bora lá então, vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, referente ao que? Eu fazendo o orçamento dos equipamentos, aqui eu estou com um BR430, isso aí é um dos vídeos desse equipamento, mas eu vou fazer de diversas máquinas diferentes relacionadas a steel, a gente aqui é uma concessionária, então a maioria dos equipamentos eu pego steel, o que eu vou trazer para vocês? Em que sentido? Vocês acompanhar como é que a gente faz o procedimento de analisar o equipamento, identificando os problemas, o que a gente presencia aqui no dia a dia também, e além de eu colocar o vídeo para vocês aí, eu fazendo o orçamento em si na máquina, analisando a máquina, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que precisa ser feito para resolver o problema ali, não sei se eu vou conseguir trazer em relação a valores de quanto fica o orçamento, pode ser que a intenção minha também, eu vou colocar para vocês aqui o vídeo dela, eu fazendo o orçamento, tudo certinho, desmontando, não tem como eu juntar o vídeo, de arrumando ela, porque acaba ficando muito, muito longo, então eu vou deixar discriminado, porque cada máquina, não sei se por vídeo é nítido, mas cada máquina a gente cola aqui uma ordem de entrada, então cada máquina tem a sua numeração, lógico, para identificar em sistema, cliente, tudo isso aí, para não ter advergência em equipamentos aqui também, então pode ser que eu tenha só o vídeo fazendo o orçamento da máquina em si, se eu conseguir colocar em relação a, a gente vai discriminando aqui qual que é o problema, vou discriminando para vocês aí qual que é o problema, tudo o que precisa ser trocado, o que foi relatado aqui, a surpresa que a gente vai tendo aqui também, e se o serviço em si for aprovado, eu vou gravar também o vídeo em si do erro, eu fazendo, arrumando o equipamento, trocando a peça, a surpresa também que vai aparecendo na hora de arrumar o equipamento, às vezes vamos supor, passou batido, não fiz o orçamento aqui do injetor, chega na hora ali, ele está trincado, tem um furinho na hora de injetar, quer dizer, essa é uma surpresa que acontece no meio do caminho, que é o que a gente presencia todo no dia a dia, então eu estou trazendo um pouco para vocês aí, você que trabalha como prestador de serviço aqui, faz manutenção, ou você que também trabalha como prestando serviço, usando esses equipamentos aqui, ou você que gosta de aprender coisa nova, começou agora na oficina ali, pegar um pouquinho da base de como a gente inicia o modo de fazer o orçamento, eu sei que no comecei no vídeo, pessoal, eu falo um pouquinho ali, que eu gosto de abrir um pouquinho para vocês aí, sobre o que a gente passa no dia a dia. Então, antes de tudo de eu começar aqui, analisando o equipamento, primeiro de tudo é o que? Conversar com o cliente, tentar pegar o máximo de informação possível para você tentar diagnosticar a máquina, às vezes sem ter a necessidade de abrir totalmente o equipamento. Por que eu falo isso? Porque tem equipamento que, às vezes, é coisa simples, a gente consegue notar aqui nos testes, fazendo por fora, o olho nu, tem coisa que a gente tem que desmontar o equipamento inteirinho, para ver se não tem nada interno, alguma avaria em motor, fazer teste de estanqueidade, então a gente vai presenciar de várias formas aqui. Então, pode ser que, às vezes, no caso desse equipamento aqui, eu não tenha necessidade de abrir ele inteiro, como pode ser ter equipamento que eu preciso fazer o teste de estanqueidade, ou, às vezes, abrir o equipamento inteiro. Teste de estanqueidade, gente, geralmente eu faço, boa parte, em motosserras Porto Grande. Às vezes tem muito detalhinho ali, e são equipamentos que é uma coisa assim que não é sempre que você tem que ficar desmontando ela. Às vezes, um retentor estourado, um jogo na carcaça, se tem uma folga no rolamento ali, dá a diferença para vocês no teste de estanqueidade. A maioria dos equipamentos entre si, vamos supor, o motor Power Mix, que é um BR-600, 800, ou as roçadeiras tradicional, o FS-220, ali, na maioria dos casos, eu desmonto a máquina inteirinha para ver detalhes. E, mesmo assim, às vezes, passa coisa despercebida. Então, a gente tenta ver o máximo possível. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente pega o quê? Sempre conversar com o cliente para tirar o máximo de informação possível. Eu estou trazendo já esse primeiro equipamento aqui. Vou tentar sempre trazer equipamentos. Pode ser que eu trago... Eu estou aqui falando com a BR-420. Pode ser que eu faça o orçamento, coloque aí um vídeo em seguida, do outro BR-430, quer dizer, falei 420, 430. Também, só que problema diferente. Ou, às vezes, situações iguais. Vamos supor, dá sinal de querer funcionar numa firma. Vem outro equipamento. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vem um FS-220. Ah, só pega e não afirma. A outra, pega e morre. Ela só dá sinal. Ela funciona em um período e para. Por quê? Às vezes, são situações iguais. Só que, às vezes, o problema que está em cima da máquina é diferente. Por que eu falo? Ah, pega e não afirma. O que pode ser, às vezes? Filtro entupido, mangueira rachada, carburador, canal de impulso, motor com baixa compressão. Às vezes, vela. Depende. Então, às vezes, uma situação ali de, às vezes, o motor não funcionar, você pode presenciar 10 máquinas. Tem 10 máquinas aqui, na mesma situação, pega e não afirma. Uma pode ser carburador, a outra pode ser motor, a outra pode ser filtro. Entendeu? Às vezes, o mesmo problema, vamos supor, a mesma situação, são problemas diferentes ali na hora de arrumar. Isso é uma surpresa que a gente vai ter no meio do caminho. Então, de tudo, conversa com o cliente, tenta pegar o máximo de informação possível para a gente tentar evitar. Às vezes, não tem necessidade de desmontar o equipamento inteiro. E assim, então vamos lá. Esse equipamento, pessoal, para falar a verdade, esse equipamento, ele veio, acho que uma semana atrás aqui. Hoje, a gente está numa segunda-feira. Hoje, segunda-feira, eu estou até perdido no tempo. Hoje, segunda-feira, essa máquina veio semana passada. O que acontece? Ela veio, o cliente relatou que ela estava funcionando, pediu para trocar a cordinha e pediu para trocar aqui, arrumar a parte do cachimbo, que na hora de puxar, ele saiu. Ali. Então, quer dizer o quê? O cliente disse que a máquina estava funcionando, era para fazer somente isso. Então, tem tudo, tem tudo. Por isso que eu falo, gente, tem que ser conversado. Se o cara pediu para somente trocar, não, eu só quero que eu troque a cordinha porque está funcionando. Da gente, que a gente passa, o que a gente passa aqui no dia a dia, eu chego aqui na oficina, conversa. Só quer que troque a sua cordinha mesmo? Opa, só troca a cordinha. Eu vou e somente troco a cordinha. Depende muito do equipamento. Se houver necessidade, eu dou uma parteirinha só para ver se realmente está funcionando. Se não, dependendo muito da máquina, eu somente troco a cordinha e liga para o cliente. Porque já teve muitos dos casos. Trocar a cordinha, o filtro seu está suja, a vela sua está ruim, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Não, eu só pedi para trocar a cordinha. A gente sabe que tem cliente que é um pouco ignorante. E às vezes você pega a gente num dia do mau humor também e não dá muito certo. É o que a gente presencia. Então, o que eu falo? Converso com a cliente. Só quer que troque a cordinha mesmo? Então, beleza, a gente vai fazer só isso. O que foi nesse caso? A gente trocou a cordinha, trocou, arrumou partes do cachimbo aqui. E se eu não estiver enganado, foi também trocado o filtro de ar. Porque eu acho que estava sujo, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui. Aqui, às vezes, tem equipamento que eu lembro. Está limpinho aqui o filtro. O que o cliente disse para funcionar era somente para trocar isso. E beleza, o cliente pegou, a gente trocou tudo. Até no entanto, eu dei uma partidinha, funcionou, beleza, deu sinal para mim, resolvido o problema. O cliente buscou tudo. Foi trabalhar, o que aconteceu? Máquina, ela pega, chega um tempo, ela começa a perder força e morre. Questão de 5 minutinhos. Ela funciona, 5 minutinhos, ela perde força e morre. E trouxe novamente. É por isso que eu falo que tem que ser conversado. Não, quer que troque a cordinha, quer que verifique se está realmente funcionando, se precisa fazer alguma coisa. Se o cliente autorizar, beleza, você dá continuidade no orçamento. Se não, você só faz o que ele está pedindo, liga para ele e fechou. Só que é aquele negócio, as vezes o cliente está precisando urgente. Não, só troca a cordinha para mim e isso, eu estou precisando rápido. Mas as vezes tem mais coisa. Por quê? Quando você chega num ponto de trocar a cordinha por estar arrebentando, ou porque a partida está identificada, ou porque você fica insistindo muito na puxada aqui por não estar funcionando. Então, vamos supor, ela não funciona, você insiste em si, insiste aqui, dá a partida, começa a romper a cordinha. Como não funciona, você vem aqui, pega, vai mexer no cachimbo aqui, ou alguma coisa assim. As vezes não tem muito conhecimento, as vezes não está acostumado a mexer aqui, acaba saindo na mão. Quer dizer, não funcionou, foi verificado e ela acabou ferrando mais ainda. Por isso que é conversar. Chegou nesse ponto aqui, agora aconteceu isso aí. De ela pegar, funcionar um perio e não afirmar, e as vezes até morrer. E o cliente acabou relatando. Não, é que eu usei ela muito pouco, e agora que eu precisei da máquina, a cordinha estava estourando e me mexeu na vela. Então, quer dizer, isso falta de comunicação. Eu fico na parte da oficina e tem um pessoal que dá entrada. As vezes eu falo pro pessoal também, conversa, tenta pegar o máximo de informação possível. Mas, infelizmente, no dia a dia, cada 10 máquinas, duas, você consegue um tanto de informação. As outras oito, não pega, só vem aí. Uma revisão, pronto. Tem coisa assim. E quem apoia a gente na oficina. Tem que ter uma bola de cristal aqui e ver o que está acontecendo com o equipamento. Pessoal, eu vejo que o vídeo fica um pouquinho longo. Até eu peço pra vocês ali, as vezes, se quiser acelerar um pouquinho o vídeo, quiser pular o vídeo. Porque são coisas que a gente presencia no dia a dia. Por onde eu começo, então? Começa a parte aqui. Como veio antes, já funcionei. Ela realmente estava funcionando tudo e agora não está funcionando. Você verifica qualidade de combustível. Qualidade de combustível. Se tem combustível ou não. Vamos ver aqui. Tem meio tanque. Cheiro está bom. Qualidade. Olhando assim, aparência boa. Você vê que tem viscosidade com óleo. Se realmente tem óleo, a gente tem que fazer outro teste. Que é uma folha sulfite. Beleza. Que beleza. Combustível. O filtro do tanque não está pra cima. Está encaixado certinho. Tem gasolina no tanque. Até aqui. Uma parte verificada. Gasolina realmente está boa. É boa. Tem uma qualidade boa. A gente ainda não tem como saber. Só testando. Então, até aqui beleza. Cordinha fechou. Filtro é limpo. Vela. É nova. São coisas assim que são fáceis de verificar. Injetar. A gente vai apertar aqui. Não injeta. De jeito nenhum. Você pode apertar aqui. Ela não enche a bolinha. O não encher a bolinha, a gente consegue ter mais ou menos uma base. Ou algum problema em si. A mangueira, que foi o percurso da gasolina. Raramente acontece esse problema de ter alguma rachadura, alguma trinca, alguma dobra. Que impede a passagem de combustível. É difícil ter. Isso aí eu falo nesse equipamento. A não ser que já foi aberto. Ou montado de mau jeito. Então, pode ser que seja isso. Mas é raro. Mas pode acontecer. E um em um milhão pode acontecer. Ou na maioria das partes, que nem boa parte assim. Carburador. Ele enrosca a agulha. Ele começa a ter corrosão interna. Ali. Que impede a passagem do combustível. E acaba ocasionando isso aí. De não injetar. Pode ser que você dê partida e ela funciona. Por não estar correndo o combustível correto dentro do carburador. Ela não mantém a máquina em funcionamento. Vamos fazer um teste. Tem gasolina. Não está injetando. Mas vamos puxar aqui. Vamos fechar o afogador. Vamos ver se realmente ela dá um sinal. De querer pegar. Vamos ver. Está acelerando. Não tem nada enroscando. Desligando. Então aqui tranquilo. Fecha o afogador. Vamos fazer um teste. Vamos ver se ela dá um sinal. Alguma coisa para apresentar aqui para a gente. Nenhum sinalzinho. Deixa eu travar acelerado. Vamos ver se ela dá alguma diferença. Pode ser que às vezes ela esteja com vazamento. Cabe encharcando a veia. Beleza. Deu um sinalzinho também. Agora a gente vem aqui. Tira o caixinho. Coloca esse aparelhinho aqui. Na verdade é um modelo da Steel. Zat 4. Você encaixa na vela. Encaixa aqui no terminal. Ele vai ver se está passando corrente ou não. Ele vai acender essa luzinha na parte de cima. Não sei se é nítido ver. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Está vendo aqui. Tem uma luzinha. Eu vou puxar. Não sei se vai ser nítido ver aqui. Mas se acender está passando corrente. Beleza. Está passando corrente. Normal. Até que fechou. Vou tirar a vela. Só um procedimento. Primeiro a gente. A gente vê as partes mais fáceis. Vê se não está com jogo. Se não está com baixa compressão. Se não está dando tranco. Se não está batendo. Então só coisa que a gente tem que verificar. Muita gente chega aqui com a máquina. Mas já não dá para olhar. Isso, isso, aquilo. Como se fosse fácil e rápido fazer um orçamento. Aqui ela está um pouquinho molhada. Mas não está com cara aqui. Que encharcou. Vamos ver. Dá para fazer um teste. Vamos testar aqui. Vamos ver. Sequei a vela aqui. Vamos testar novamente. Mas aqui o negócio. Não está injetando. Já vai ser um pouquinho complicado. De ela funcionar. Fica. Travando. Acelerando. Acelerando. Ela acabou encharcando um pouquinho a vela. E funcionou, gente. Só que você viu que eu fiquei segurando um pouquinho a aceleração. Ela começou a perder um pouquinho a aceleração. Começou a cair essa aceleração. Por quê? Pode ser que tenha alguma sujeira que esteja impedindo o funcionamento correto dela. Ou realmente o carburador interno já é. Já esteja danificado já o caso de trocar. Então você tem que analisar bastante o quê? Vamos supor. Beleza. Em lenta. Em lenta. Ela está funcionando perfeitinha. Então o que eu falo assim. Tem a necessidade de eu abrir o motor? Até o momento que a gente verificou aqui. Não tem necessidade. Porque você viu que pegou. Deixei em lenta. Mesmo o carburador estando ruim. Ela ficou em lenta. Se tivesse alguma coisa mais interna. Ou alguma entrada de ar. Algum vazamento. Ou baixa compressão. Ela já ia apresentar. Agora em lenta. Em lenta. Ou ela ia dar uma disparada. Ou realmente ela não ia conseguir manter. Lógico. Às vezes ela não mantém em lenta. Poderia ser o carburador mesmo. Mas aqui ela já me mostrou. Que mesmo o carburador não injetando ele ruim. Ela está parando em lenta. Está tudo belezinha. Quer dizer. Para onde que a gente vai. Parte para o carburador. Agora eu tiro toda essa parte aqui. Essa carcaça. Para mim acessar o carburador. E ver como que ele está interno. Se é caso de limpeza. Ou troca do carburador. Por que que eu falo isso? Troca do carburador. Como é que é analisado assim? Ou como é que eu chego na parte de eu ter. Eu vou ir desmontando. Como é que eu chego no ponto de trocar o carburador? Tudo depende em relação a preço. Hoje em dia a gente vê em relação a preço. Preço e serviço. Por que que eu falo isso? Porque as vezes tem equipamento. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Vou pegar um AFS. Esse aqui valor é esse carburador. Eu não sei te dizer agora. Preços de peça. Eu não sei falar para vocês. No momento. Eu não tenho acesso a esses preços. O pessoal vai ao orçamento lá. Tudo certinho. Passa para o cliente. Vamos lá. Vou pegar um AFS 220. Você abre o carburador. O carburador as vezes está sujo. Um pouquinho de corrosão. Beleza. 40 da limpeza. Diafragma. Dilatado. Tendo a necessidade de trocar as membranas. Os reparos ali. Carburador. Eu estou chutando mais ou menos. Porque faz muito tempo. Eu não acompanho o preço. Uns 220, 240 reais. Mais ou menos. A média de uma limpeza do carburador. Aqui para a gente. Aqui na região. Em torno de 100 reais a limpeza do carburador. Mais ou menos isso aí. O diafragma da Estil. Se eu não estiver enganado. E eu não duvido nada. É para ter já passado de 100 reais. O kit de membranas. Então você pega 100 reais. Limpeza do carburador. Mas 100 reais. Uma membrana. Ali os kit de diafragma do carburador. Quer dizer. Já bateu quase um carburador novo. Quais são as chances. De ele ainda apresentar algum problema interno. De realmente. Você fazer o limpeza do carburador. Trocar o diafragma. Ele está com algum problema interno. Que durante alguns dias trabalhado. Ele vem apresentar. Que nem às vezes. A toda aquela camada de verniz. Que é feita ali no carburador. Ele começa a ter corrosão. Desfarelar. Ele vem apresentando. Um problema atrás do outro. Às vezes trabalhou 3, 4 dias. Pum. Travou a agulha. Começa a dar vazamento. Encharcar a vela. Chega aqui para a alcina. Agora tem que trocar carburador. Então muitas das coisas. Quando é somente uma limpeza do carburador. Que em si o carburador só tem uma sujeira na peneira. Que você sabe que você vai fazer uma limpeza. Vai resolver o problema. Ali beleza. Agora tem que trocar diafragma. Dilatado. Essas coisas. A gente já troca o carburador. Porque o carburador novo. Você já sabe que é novo. Não tem problema. Se apresentar um problema. Não é carburador. É uma outra coisa. 3 meses garantia. Após o serviço pronto. Ali também. E você sabe. Se houver algum. Uma divergência no meio do caminho. Está dentro de garantia. Você consegue resolver. Quer dizer. Então tem muitas das coisas. Que a gente tem que ser analisado. Se realmente. Compensa. Trocar ou não. Então são coisas assim. Que tem que ser analisado. Tem coisa. Que é complicado. Às vezes vamos supor. Ah. Eu estou com dúvida no funcionamento da máquina. Eu vou pegar esse carburador. Eu vou colocar para limpar. Vou fazer um teste. Vou colocar na máquina. Não vou passar o orçamento ainda para o cliente. Só um tempo que a gente perde. Para você ter ideia. Para vocês terem ideia. Vamos supor. Que fosse um caso desse. Pegar o carburador. Tentar fazer uma limpeza. Colocar. Testar. Para ver se ela não vai apresentar alguma coisa. Se vai ter o caso. De abrir motor ou não. Às vezes. Quer dizer. Às vezes você ficou meio período no equipamento. Chegou para o cliente. Olha. Precisa trocar isso e isso. Às vezes correndo risco. O cliente. Ah. Não vou deixar quieto. Não vou arrumar. Entendeu? São coisas que a gente. Infelizmente. São coisas que infelizmente. Acabou na bateria. Por isso que está. Está travando. Beleza. Tira os colafústicos. Dejuntar aqui para não ter problema. Vamos ver aqui. Ver se tem alguma coisa. São coisas assim. Que às vezes. A olho nu. O cliente do V. Carburador. Ó. Um pouco que eu consegui funcionar ela. Ela já injetou meia bolinha aqui. Meia bolinha. Quer dizer. Olha. Como a gente funcionou. Ele voltou a injetar. Ficou um pouquinho parado. Já começa a ficar meio ruim. Para injetar de novo. Agora eu vou desmontar. Vamos terminar de desmontar aqui. A parte do carburador. A gente verificar. E ver se vai ter alguma coisa ou não. Interna. A parte em si. E restante do motor. Aparentemente. Bão. Não tem o que mexer. Olha aí. Que demais. Não. Tá certo. Deixa eu ver. Tomando cuidado. Para não cair essas porquinhas no chão. Essas porquinhas saem andando. E não acham elas. Vamos ver o que aí. Vamos ver se tira algo ali. Beleza. Vamos aí um tiro. Tirei aqui. Desenvolucar o fio aqui. Senão não sai. É pessoal. Infelizmente. É um pouquinho chato. De ficar tirando isso aqui. Parafuso ali. É porca aqui. É isso aqui. Tem hora que você tira. É um monte. Mangueira. Fio. Vamos ver aqui. Parte de mangueira. Nada dobrado. Nada que aparenta vazamento. São coisas que às vezes é olho nu. Dá para ver aqui gente. E olha. A máquina em si. Você vê que a máquina está em uma condição boa. De não apresentar esses problemas. Que nem. Eu tenho outro soprador ali para me fazer o orçamento. Já é máquina. Que trabalha todo dia. O dia inteiro. Você vê que a máquina já está gasta. Começa a apresentar um problema. No sentido de. Funciona uma hora. Começa a perder força. Já não vai mais. Então são casos. De a gente ter que. Desmontar o equipamento inteirinho. Ver partes de válvula. Ver todas essas coisas aí. Ter que desmontar o motor inteiro. Para evitar. Problemas maiores. Então vem aqui. Desencaixa aqui. Trai. Fechou. Pessoal. Abri um pouco o tanque aqui. Para desconectar a mangueira. Porque. Não expira aqui. Deixa eu bater um ar no carburador. Só para tirar essa sujeira interna. Se não. Então vamos lá. O que a gente analisa aqui no carburador gente. Eu vi que par de funcionamento. Beleza. Só na hora de funcionar. Que você começa a acelerar. Começa a perder força. E se perder força. Quer dizer. Ela consome o combustível que passou interno. Mais rápido. Do que o combustível que está entrando dentro do carburador. Então tem que ser assim. O combustível que entra dentro do carburador. Ele é o suficiente para manter ela funcionando. Se as vezes ele funcionando. Ele consome mais do que está entrando no carburador. Ele começa a perder força. Começa a dar falta. Então você tira um pouquinho a mão. Quer dizer. Você tira a mão. Entra em lento. O consumo é menor. A velocidade do combustível para encher isso aqui. É maior do que o consumo em lento. Na hora que você acelera. Ele atende de novo em alta. Consumiu esse pouco que está aqui. Ele vai cair de novo a aceleração. E fica nisso. Então vamos lá. Só para a gente ter mais ou menos a base. Só de tirar a parte de baixo aqui. Do carburador. A gente já consegue ter mais ou menos uma noção. Do que está acontecendo com o carburador. Ali. Então a parte do carburador. Vamos ver aqui. Vamos ver se é nítido mostrar aqui ou não. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Olha. Sujeira no carburador. Ali. Está vendo? Essas corrosãozinhas que tem tudo aqui. Isso aqui. É zinabre que forma. Devido ao combustível parado no carburador. Fora isso. Isso aqui. Ele começa a formar essa corrosão. Toda cinzentada aqui. Ele começa a formar a corrosão. Ele começa a virar um farelo. O que pode acontecer isso aqui gente? É certeza que dá uma limpeza do carburador? Não. Eu tenho mais ou menos aqui. 50% de garantia. De limpeza do carburador. Porque como é que funciona isso aí gente? Porque assim. O carburador ele aparenta estar em bom estado. Somente com a sujeira. Então quer dizer. Pode ser que eu faça uma limpeza do carburador. Ele atende e responde. Mas a gente sempre tem surpresa. Você pega o diafragma. Você começa a ver. O diafragma ele já está dilatado. Vamos ver se. Se eu consigo mostrar para vocês. A barriga que ele forma. Aqui dentro. Está vendo aqui? Essa barriga que ele forma aqui dentro ali. O que que interfere essa barriga? É que o diafragma ele é liso. Quer dizer. Liso. Quando está novo assim né. Depois ele começa a ter essa dilatação. Como começa a formar muito essa barriga aqui gente. Ele não faz o funcionamento dele aqui correto. Por que? Essa parte aqui. Onde ele feia essa barriga. Ele faz essa movimentação de subir e descer. Ele trabalha como se fosse uma bomba né. Ficar bombeando o combustível. E com o tempo ele laceia. Então quer dizer. O que que será analisado aqui? Em questão do. Depois que ele começa a secar. Começou a secar ali. Isso já dá para ver nítido ali a sujeira. Tudo é conversado com o cliente. Você pode conversar com o cliente. Falar para ele. O que que a gente pode fazer? Se o carburador está com sujeira. Eu não vou falar que aqui dá limpeza gente. Eu também não vou falar que não dá limpeza. Porque a gente sempre tem surpresa no meio do caminho. Eu garanto que dá limpeza no carburador. Hoje em dia. A situação que vem. Tudo ali. Os combustíveis que hoje em dia são. Eu não garanto nada não. Eu tenho máquina aqui. Que a gente tem do carburador. Está mais ou menos. É carburador novo. Para evitar problema. Eu sou um cara aqui que não gosta de dor de cabeça. Se for o caso necessário que tem que trocar carburador aqui. Eu vou trocar carburador. Cliente não aprovar. Infelizmente não posso fazer nada. É assim. Tudo por isso que eu falo. Tudo é conversado. O carburador do senhor está com corrosão. Está com um pouco sujeira. O diafragma está dilatado. Pode ser que uma limpeza do carburador. Resolva o problema. Você consegue trabalhar e fazer o serviço que o senhor precisa. Porque às vezes tem gente que vai fazer um limpezo carburador. Vai trabalhar uma semana e vai ficar parado. Então não vem o caso de ter que trocar o carburador. Pode ser que dê certo. Trabalhe aí por alguns períodos ali. E venha dar problema depois. Aí vem o caso de trocar o carburador. Ou se caso o senhor preferir. A gente já coloca o carburador novo. Custa tanto. Dá tanto de diferença um com o outro. Três meses de garantia. Se houver algum problema desde o carburador. Dê na garantia cobre. Tudo belezinha. Então por isso que a gente vai. Tudo é de conversar. Se o cliente não. Faz um teste. Limpe o carburador. Se funcionar fica belezinha. Deixa isso mesmo. Se não. Pode pôr um carburador novo. Por isso que é conversado. Hoje em dia a gente começa a aprender a conversar direto com o cliente. Falar certinho. Explicar a situação. Porque tem muitos casos gente. Que já é vivendo e aprendendo. De eu fazer uma limpeza do carburador. Falar para o cliente. Não limpeza do carburador. Chegar aqui trabalhar. Funcionar dois dias lá. O cara vinha louco. Ah mas se fosse para trocar. Se tivesse para dar esse problema. Trocava. Então são coisas que hoje a gente troca. O cliente está ciente. Ah não. O cara limpou. Ele falou para mim que podia dar problema. Doi dias depois o cliente volta. Não troca o carburador para mim aí. Que não foi não. Tipo isso. Então quer dizer. Não fica chato para ninguém. O cliente entende. E a gente entende um cliente. Então fica assim gente. Então nesse caso aqui. Como o diafragma está dilatado. Mostra um pouquinho de corrosão no carburador. E um pouco de sujeira. Ali. Vou ver quanto custa o carburador. Se dá muita diferença ou não. Vou passar para o cliente. Essas duas opções. Aqui gente. Na minha opinião mesmo. Analisando o carburador. Dá limpeza. Aqui. Para falar a verdade. Quem assiste aí. Sabe que nessa situação. Dá limpeza. Ali. Depende muito do. Do tempo que tem de trabalho. Esse carburador. Mas. A olho nu. Olhando aqui. Aparentemente. Dá limpeza. Limpeza do carburador. Tudo. Beleza. As vezes você não precisa nem trocar o diafragma. Você pode usar o mesmo. Para evitar que. Gaste demais. Você pega lá. Pega a limpeza do carburador. Diafragma. Aí compensa colocar um carburador novo. Se for para testar. Que teste somente. A limpeza do carburador. Faz a limpeza do carburador. Desmonta. Limpa certinho. Monta de novo. Coloca um funcionário. Funcionou. Matou o problema. Deixa lá uns 15 minutinhos funcionando. Não entra em alta. Tudo. Não apresentou mais nada. Matou o problema. Já era. Você não precisa de carburador novo. Caso contrário. Se apresentar algum problema. Durante 10 minutos. 15 minutos. Você é carburador novo. Então por isso que a gente fala. Tudo é. Conversado. E toda limpeza do carburador que é feito. Filtro de combustível. Ou cabeçal de aspiração. Como é conhecido. Isso aí é. Você tem que trocar. Vou fazer uma limpeza do carburador. Eu tenho que trocar o filtro de combustível também. Para não afetar o carburador. Beleza pessoal. Espero ter ajudado aí. Esse foi um dos vídeos aí. Que eu vou tentar. É um vídeo. Que eu falei bastante. Por ser o primeiro vídeo aí. Mas o próximo. Eu vou concentrar mais. Em realmente mostrar. Eu fazendo orçamento. Ali. Passo a passo. É como agora. São coisas assim. Que a gente vai falando. Como situação que a gente vai passando aqui. No dia a dia. Então vocês viram aí. Que em si. Nessa parte de máquina. Foi uma coisa simples. O que é feito aqui. Vamos lá. Eu vou dar uma base do orçamento. Que vai ser feito aqui. A gente vai fazer uma limpeza interna. Tudo aqui. Externa na verdade. No equipamento. Tirar toda essa sujeira. Tudo. Aproveitar que está aberto. E fazer uma limpeza no carburador. Trocar o fio do combustível. Colocar para funcionar. Deixar uns 15 minutinhos. A máquina funcionando. Testando. Entrando em alta. Tudo. Trocar esse combustível. Tudo ali. Resolveu o problema. Acabou. O problema resolvido. O cliente. Se no meio desses 15 minutos. Começar a ter alguma varia. Alguma diferença aqui. A gente vem contatar o cliente. Falar. A gente fez o teste. Testando o carburador. Não foi. Eu aconselho a trocar o carburador. Tudo ali. Carburador novo. Tal. Então a gente já deixa o cliente tudo ciente. Para evitar esse problema. Pessoal. Espero. Ter ajudado. Assim. No sentido da gente. Falar o que a gente passa no dia a dia. Vou trazer mais vídeos para vocês ali. Referente ao orçamento feito. Caso for aprovado o serviço também. Vou trazer. Eu fazendo o serviço. Vou trazer também. Se vai ter alguma surpresa no meio do caminho. Se a gente vai presenciar isso. Que vira e mexe. A gente acaba tendo uma surpresa nisso. Então vamos supor. Eu estou com esse vídeo aqui. Que eu postei para vocês. Vocês podem olhar. Às vezes no comentário. Eu vou deixar fixado. E na descrição. O vídeo desse equipamento pronto. Por que? O que eu vou fazer aqui. Eu estou com essa entrada de OS. 14186. Então eu vou colocar aí. Orçamento. 14186. E depois eu vou colocar. Concerto. 14186. Que é referente. A esse equipamento. Ali. Beleza pessoal. Espero ter ajudado aí. Até a próxima.